Música Olá a todos e a todas vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSact Já está no ar o seu Amazonia Mulher, o programa diário e o mais feminino da região norte Aqui no nosso programa você sabe que nós te apresentamos e mostramos ao mundo todo Quem são as mulheres que fazem a diferença aqui na região norte E hoje nós vamos falar sobre um projeto lindo que tem um verdadeiro impacto nas escolas privadas e públicas Agora aqui em Manaus Agora não, desde 2011 o projeto OAB Vai à Escola surgiu em Brasília em 2001 E desde 2011 existe aqui na capital do Amazonas E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Ingrid Ventilari Ela que é membro da comissão OAB Vai à Escola Ingrid, seja muito bem-vinda ao Amazonia Mulher Obrigada, bem-vinda Ingrid, você faz parte desse projeto desde quando? Eu faço parte do projeto desde que iniciou em 2011 no Amassecional do Amazonas Como você falou, foi criado em 2001 pelo então presidente do Conselho Federal em Brasília O doutor Rubens Aprobato Machado E a intenção dele é que a comissão OAB Vai à Escola Ela se espalhasse por todas as seccionais do Brasil E em 2011 isto foi instalado aqui no Amazonas A nossa OAB Vai à Escola E desde então eu sou membro dessa comissão Nós somos 11 membros, temos o nosso presidente, o doutor Plínio Nogueira E é um projeto lindo, Paula, que a gente pretende disseminar inclusive pelo interior Porque traz... a OAB ela entendeu que como instituição Ela tem a obrigação de garantir a criação da criança e do adolescente O direito, a cultura jurídica, que nós não temos Hoje, uma pessoa como eu, como nossos colegas, na nossa idade Nós não tivemos exploração dessa cultura jurídica para nos garantir nos dias de hoje Hoje eu ainda aprendo muito Os nossos jovens, através da comissão OAB Vai à Escola Ele tem outro impacto, por quê? Nós levamos através das nossas palestras, palestras gratuitas, né Só os membros são advogados, inscritos na OAB, devidamente inscritos Que de acordo com a necessidade das escolas A diretora propõe a palestra e nós temos diversos temas E que é muito bem recebido Ingrid, qual é o objetivo? Você já falou que o presidente da OAB lá de Brasil instituiu esse projeto E qual é o objetivo da OAB Vai à Escola? O objetivo é justamente levar a cultura jurídica para as nossas crianças, adolescentes e adultos Porque as palestras são ministradas nas escolas particulares, né? Para o ensino médio fundamental e o EJA, inclusive Que tem muita... nós somos muito requisitados pelo EJA também O EJA é a Escola para Adultos As jovens e adultos aqui em Manaus, exatamente No Amazonas, né? No Amazonas Então, a intenção é justamente que a cultura do nosso jovem Ela seja diferente da do jovem do passado É estabelecer no individual dele, estabelecer na personalidade dele Aquela necessidade de cidadania Aquela necessidade de lutar pelos seus direitos Não com as manifestações cheias de violência Não é isso É ele aprender quais são os direitos dele Para dar a família dele Que ele vai constituir família no futuro, você entendeu? Então, a partir daí Através de todo o conhecimento jurídico Dos temas que nós levamos Que são bem específicos E que eles adoram Porque nas escolas o que nós temos? Português tem que ter, sem dúvida Português, matemática, geografia, história Agora, Paula Cadê o OSPB? Lembra do passado? Bem próximo Nós tínhamos o OSPB Nós tínhamos a MC que tratava de cidadania Falava da democracia Entende? Então, hoje Nós levamos para eles o quê? Nós levamos temas como Direito eleitoral E nós falamos atualmente da crise que nós estamos vivendo Falamos da corrupção Eles adoram Nós levamos o direito do consumidor Levamos atualmente também Que é um tema muito explorado Que é muito solicitado Inclusive pelas escolas O bullying Prevenção contra as drogas A lei Maria da Penha Que é violência contra a mulher E contra as crianças também Daquele lar Direito penal Direito do trabalho Direito ambiental Então, são diversos temas Que são bem requisitados Bom, para você que ligou a sua TV agora Nós estamos conversando com Ingrid Ventilari Ela que é membro da comissão Da UAB vai à escola seccional Amazonas E ela junto com os outros São 11 advogados, né Ingrid? Vão às escolas ministrar palestras Sobre assuntos variados Ingrid, como é que esses alunos E a direção das escolas recebem vocês? Bem interessantes Eu tenho uma aceitação muito boa Primeiro, nós divulgamos esse trabalho Que a UAB propõe, né E as escolas, a direção da CEDUC A CEMED, eles se interessaram de imediato E normalmente, as gestoras das escolas As diretoras, elas entram em contato com a UAB Elas enviam um ofício requisitando Para a data tal, o horário tal As palestras que, de acordo com o tema Aqueles escolas, nós oferecemos diversos temas Mas normalmente a escola pede temas específicos Como surgiu o interesse da tua parte Você como advogada De fazer parte de uma comissão como essa? Assim, eu tenho filhos hoje, né E eu vejo, eu vejo tudo Tão difícil nos dias de hoje, né Eu vejo tanta informação Mas informações trocadas, às vezes Chegando nos nossos jovens E eu pensei Nos dias de hoje, para pessoas como nós Já está tão difícil mudar alguma coisa, né Então, quando eu olho para as minhas filhas Eu vejo, são elas O futuro são elas Então, quem é que nós temos que trabalhar? São com as crianças São com os adolescentes Eu vejo, assim, que o adulto de hoje Foi trabalhado de uma forma Não posso te dizer que deu errado Não é isso Mas pode ser melhor Como? Através das nossas crianças e dos nossos adolescentes Eu vejo que tem muito futuro pela frente A melhorar com a informação Com o conhecimento Com o ensinamento Entende? Então, eu decidi entrar como membro da comissão Porque é um trabalho gratuito Que isso, por aí você já verifica Que os membros têm toda a intenção de quê? Tão única e exclusivamente de levar o conhecimento Nós não ganhamos nada com isso Nada Ao contrário Por muitas vezes nós temos que desmarcar audiências Nós temos que desmarcar com clientes E eles compreendem Sempre compreendem Então, tem todo um impacto também na nossa vida Mas é muito prazeroso Quando a gente percebe a aceitação deles A curiosidade deles Jovens que você sabe que Nas escolas têm várias idades Numa série têm várias idades Não é como as escolas particulares Que têm aquela idade É de acordo com aquela série Com aquela turma Não Nós ministramos Há pouco tempo Ministramos para 150 alunos Numa escola estadual De 14 a 21 anos Nossa, eu quero muito saber Como é que foi essa experiência Porque são alunos de faixas etárias bem diferentes Eu quero saber como é que foi essa experiência Mas no Amazônia Mulher nós recebemos diariamente As mulheres que fazem a diferença Aqui na Amazônia E em toda a região norte Se você tiver alguém Para nos indicar Tiver alguma sugestão de pauta É muito fácil você entrar em contato conosco Basta enviar uma mensagem Um e-mail Para o nosso e-mail Que está aparecendo aqui na sua tela Que é Amazoniamulher Arroba AmazonSat.com.br Nós com certeza vamos te responder E tem também a nossa linha mais direta Que é o facebook.com.br Amazoniamulher Por lá também Vocês enviam sugestões Além de curtir a nossa fanpage E tem também o nosso instagram Que é o Arroba Amazoniamulher Que você consegue ver o que acontece O que rola aqui nos bastidores do nosso programa E também quem são as entrevistadas do dia Como hoje A minha entrevistada é Incredivente Lari Ela que é advogada Membro da comissão OAB Vai à Escola Seccional Amazonas E anteriormente nós estávamos falando Ingrid Sobre o que é a comissão OAB Vai à Escola Qual é o objetivo E nessas palestras que vocês fazem Vocês tratam de diversos temas Quais são os temas? Todos os temas Em relação ao direito Nós falamos do direito ambiental No tocante à preservação Que é importante De eles terem conhecimento Que os jovens também participam disso Falamos do direito penal Falamos do direito do trabalho Direito do consumidor Para eles aprenderem a lidar Com a vida deles Como consumidor Porque Nossa, quem me dera Se eu pudesse ter isso no meu tempo Eu sou dessa vida Eu sempre não Deve essa comissão Exato Essa foi a necessidade Foi essa a visão Que o presidente do Conselho Federal Teve quando ele criou O OAB Vai à Escola Em Brasília ainda Há tanto tempo atrás Então ele tinha justamente Essa visão Os adolescentes Os jovens O jovem é consumidor Ele consome no ônibus Ele consome na escola Ele consome no cinema Ele consome onde ele vai Então ele precisa aprender A lidar com isso Nós ensinamos Inclusive na nossa palestra Que um centavo Ele não pode deixar Ah, você não tem um centavo Para me dar Então cancela a minha compra Que eu vou pagar no débito Quando ele tem, né Então é assim Porque faz parte Da vida dele Do aprendizado dele Da vivência futura Né, este ensinamento Falamos também Sobre A violência doméstica Né, que é a lei Maria da Penha Que tem um Nós damos um enfoque Todo especial para isso Sabe, Paula Porque A gente percebe Que nas palestras Sempre Vem alguém Para contar Alguma situação Ou que vive pessoalmente Ou que a mãe Vive com o pai Com o padrasto Né Ou com o tio Entende Falamos do abuso sexual Né, exploração E abuso sexual Que é o tema O tema mais solicitado Pelas Pelas escolas É O abuso Exploração sexual infantil Né E Bullying Bullying Ultimamente De acordo com Por causa da situação Que nós estamos vivendo No país Tem solicitado também Sobre a corrupção Né O tema de corrupção Foi bem interessante Porque nós demos Há pouco tempo atrás Numa escola estadual Nós ministramos Essa palestra Para 150 alunos De 14 A 21 anos Paula Triste de ver A falta de interesse Que eles têm Porque Normalmente as pessoas falam Odeio falar de política Por quê? Por causa do histórico Que nós temos Né Nós nos sentimos O quê? Quando se fala de política Nós nos sentimos Lesados Nós nos sentimos Enganados Manipulados Né Usados E nós levamos Para eles Que não Que eles têm Que ter interesse Eles são Os possíveis Políticos do futuro Os possíveis Eleitores Bem próximos Entende? E eu lembro Que quando nós Ministramos Uma palestra Sobre corrupção Foi bem próximo Da última manifestação Que teve No Brasil todo Né E eu perguntei Quem foi Para a manifestação De 150 Duas moças Se manifestaram Dizendo que foram E eu perguntei Delas Por que que vocês Foram para a manifestação? Porque nós fomos Lutar por nossos direitos E quais são Os teus direitos? Ah, elas não sabiam dizer Você entende? E ali A gente explorando Aquele assunto Contando para eles Que a corrupção Como disse Inclusive a nossa Presidente É uma velhinha Bem idosa É verdade A corrupção Veio Do descobrimento Do Brasil Né Então Quando A gente conversando Com eles Sobre aquele assunto Eu cheguei A perguntar A deles Vocês sabem Para que Que vocês pagam Impostos? Não De 14 a 21 anos Os nossos jovens Não sabem Para que servem Os impostos Que eles pagam E ali Nós exploramos Que eles também São fiscais Eles tem como Fiscalizar O trabalho Dos nossos vereadores Do prefeito Do governador E eles ficaram Deslumbrados Com aquilo Como que nós Vamos fiscalizar E eu lembro Que ao final Vieram dois jovens Isso é que é interessante Porque assim Nós ministramos Para 150 No final Dois vieram Nesse assunto De corrupção Dois vieram Ao final Da palestra Doutora Como é que a gente Faz para ter Essa participação Que a senhora Diz que nós Temos que ter Eu disse Você tem hoje Acesso à internet Se você vê Alguma coisa estranha Você por exemplo Você vai na internet Você vê O gasto Que o município Teve Em relação A determinado produto Durante o mês Você acha que aquilo Condiz Com o gasto Você desconfia Então pronto Você compara Com o outro mês Entende Então esse tipo De situação Que a gente leva Para eles Que desperta Porque para eles Qualquer assunto De adulto É muito É muito vago É muito distante É muito complicado Não tem interesse Não gosta de política Porque só tem bandido Eu não quero nem saber Ele tem que saber Porque através da política Que ele vai entender Se o aumento do pão Está condizente O do cinema Que é o que ele usa Do lanche Que ele faz Entende? Então Tem uma boa aceitação Sabe Paula? Em relação Abuso Exploração sexual infantil Você está Aqui ministrando E você percebe Quem sofre Abuso Olha Você vai me falar Mais sobre esse assunto Que tem um dado Até bem alarmante Sobre Essa questão Do abuso A criança e o adolescente Que eu quero explanar Mais com você No terceiro bloco Tá Ingrid? Você não sai daí E não Engraçado Ingrid Que Engraçado não Interessante Que esse Esse dado Que você colocou Dos alunos Que te procuram Depois de 150 Dois te procuram O que não há muito interesse Essa não é uma realidade Só que do Amazonas não Várias outras escolas E jovens Do nosso Brasil todo Não estão tão ligadas A esses aspectos Econômicos Políticos Da nossa sociedade Hoje Como você falou As redes sociais Rapidinho Um vídeo Viraliza E todo mundo Toma conhecimento E a gente tem acesso A pessoas A jovens Que realmente não sabem Nem por que Estão ali na manifestação Não sabem o que é esquerda O que é direita Mas estão ali